Um adolescente de 13 anos morreu uma semana depois de ser agredido dentro da escola em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Carlos era vítima constantemente de bullying e sofria diversas agressões dos colegas. Apesar das denúncias feitas pelos pais à direção da escola, as violências não cessaram. Imagens mostram o jovem sendo covardemente agredido por outros alunos.